De volta com o TVC agora desta quarta-feira e no quadro Papo Reto eu recebo a presidente da MS Gás, Cristian Schmidt, que veio até Três Lagoas para uma visita técnica. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito bem, e vamos aproveitar para falar desta empresa e deste momento em que vive o Brasil nessa transição da energia, precisamos de novas fontes, mas também no momento em que também em Três Lagoas está vivendo. Presidente, seja bem-vinda mais uma vez. A MS Gás atingiu 20 mil clientes em Campo Grande e Três Lagoas. A senhora que está chegando agora, como é que a senhora faz a projeção para os próximos anos? Olha, mais importante que a gente está chegando, que já é para ser comemorado, os 20 ou 22 mil, como a gente quer chegar até dezembro, de clientes. A gente aqui em Três Lagoas, a gente tem quase que 90% da nossa receita, porque nós temos aqui grandes indústrias. Nós temos 11 indústrias aqui, mais de 100 comércios nós atendemos, 650 moradias aqui. E na área da indústria, nós temos duas grandes empresas, a Suzano e a Eldorado, que realmente representam muito do nosso faturamento. Mas mais do que isso, você comentou sobre transição energética. E, de fato, o gás natural, ele veio para ficar nessa transição energética. Muito melhor, por exemplo, que o GLP, que é uma fonte que emite muito mais gás carbônico, muito mais poluente na natureza. Portanto, o gás natural junto com o biometano, eles estão vindo aqui para poder justamente a gente melhorar o que a gente já tem, porque a matriz energética do Brasil, ela já é realmente, comparativamente ao mundo, muito limpa, mas a gente quer limpar mais ainda. Então, temos aí os corredores, os corredores sustentáveis mostram isso, essa tendência, essa pegada de você sair do diesel, dos caminhões que estão a diesel, para caminhões de gás natural ou do que a gente chama de biofil, que são os dois combustíveis ao mesmo tempo. Muito bem, a senhora falou de indústrias e aí a primeira pergunta que já vem para nós, o FN3, a Petrobras já anunciou a retomada. A estatal já entrou em contato com a MSG, sinalizando este abastecimento? Olha, graças a Deus a gente tem aí um projeto, que estava 80% dele construído e agora parece-nos que a Petrobras, de fato, ela já veio conversar com o governador, o presidente Lula já conversou com o governador, dizendo que eles vão acabar a construção dos 20% que faltam. Nós já estamos preparadíssimos, já temos nossa canalização lá, caso, quando eles vierem a fazer a produção, a gente já vai ter ali a oferta na boca deles e aí realmente é uma oferta muito grande, só para você ter uma ordem de grandeza. Hoje a gente tem, de consumo diário, 500 mil metros cúbicos dia. A UFN3, ela vai ter um consumo de 2,2 milhões de metros cúbicos dia. Quer dizer, é uma oferta grande, o que faz com que a nossa empresa consiga gerar muitos dividendos para que o governo possa fazer políticas públicas para a sociedade, para os mais vulneráveis principalmente. O que a gente gostaria de saber é se a ordem de serviço já foi assinada. Cristiane, ora, porque aí sim teremos a certeza que a UFN3 pararia com essa novela. Pois é, não foi assinado ainda, mas a gente tem uma expectativa muito boa de que ela vai começar a operar aí em alguns anos, o que a gente espera, o que Mato Grosso do Sul espera, porque esses grandes empreendimentos trazem desenvolvimento econômico. Então, uma empresa como a MS Gás, o que ela está focada não é só com a lucratividade dela para poder gerar dividendos, inclusive para o maior acionista, que é o governo, mas também pensando na transição energética, que foi o que nós comentamos, mas no desenvolvimento econômico do Estado, porque a gente traz uma maior competitividade para as indústrias, para o comércio, quando a gente tem um insumo mais barato que no caso seria aí o gás natural. Agora, presidente, como é que está aí o fornecimento deste gás natural? No passado tivemos um problema na Bolívia, a gente sabe que esse gás vem todo ele canalizado. A situação real hoje? Não, a gente, o nosso suprimento continua sendo muito em função da Bolívia, né? Só que, obviamente, a gente está agora tentando uma diversificação com combustível, com o GNC, que seria o gás natural, como se chama, comprimido, o gás natural comprimido. Então, com o gás natural comprimido, a gente pode, via os corredores, trazer gás natural comprimido de outros lugares, ou gás natural liquefeito, que também podemos usar ali quando vem desde o porto, né? Vem desde o porto de Santos e corre por São Paulo, entra em Mato Grosso do Sul. É uma outra forma da gente poder ter uma oferta. E isso não deixaria mais caro? Não, assim, tudo que a gente tenta fazer, a gente faz sempre uma compra, né? Num leilão em que a gente tenta sempre conseguir o melhor preço para poder botar o melhor preço na mão do cliente. Então, isso não só a MS Gás faz isso, mas todas as distribuidoras de gás têm essa incumbência. Nós somos regulados, né? Por agências reguladoras que nós temos os preços tabelados, os preços regulados. Então, é um mercado muito regulado. Então, o gás natural é uma commodity, como outra qualquer, em que seu preço é balizado, não só pelo preço que vem de fora, mas também pelas condições internas, de transporte, o custo de transporte da Petrobras, no nosso caso, que é a TBG, e de outros custos adicionais. Muito bem. Vamos falar de projetos. A MS Gás, como a senhora mesmo disse, fornece esse combustível para as indústrias. Mas também tem a mira no público, comércio, residências. Gostaria que a senhora falasse, em especial, para Três Lagoas. Já sabemos que fornece gás para as escolas estaduais. Sim, nós fornecemos aqui em Três Lagoas para cinco escolas e pretendemos fornecer para mais cinco escolas. Essa é uma política, inclusive, junta com o governo do Estado, que quer fornecer uma, não só pela pegada da transição energética, não sei se o público sabe, mas Mato Grosso do Sul está na frente dos demais Estados em termos da transição energética. Nós vamos ser carbono neutro em 2030, que é uma meta que só Mato Grosso do Sul tem. Campo Grande também está com uma meta bem arrojada para 2050, com a ajuda do BID. Então, esse é um tema que sempre vai estar inerente no nosso dia a dia. Então, obviamente que a gente quer chegar nos lares, aqui também, daqui a gente já chegou a 650 unidades, mas a gente quer chegar em mais unidades em todo o comércio, porque a gente entende, a gente não, a ciência mostra que o gás natural é um produto muito mais limpo que aquele botijãozinho que você tem lá na sua residência. Então, vale mais a pena você olhar com mais carinho para a questão do gás natural. Não só porque ele é mais eficiente, que ele vai te dar uma melhor energia na sua casa, mas também pela transição energética, por essa economia mais limpa. Olha só o que a gente está vivenciando, né? Exatamente. Esse problema todo, desses incêndios todos, isso tudo vem de um problema climático mundial, não é só do Brasil. Mas aqui no Brasil, a gente está tentando fazer o nosso dever de casa, né? E tudo está ligado nessas condições climáticas, como a presidente mesmo disse, a Cristiane Schmidt. Corredor Azul, visa incentivar o consumo de gás em veículos de passeio e de transporte. Como é que ele vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Você tem o gás, né, que está ali dentro dos nossos dutos. Esse gás, ele vai ter, que é um duto grande, e ele vai ter um ramal menor ligado a um determinado posto. Assim vão ter outros ramais, né, ao longo de uma grande rodovia, o que a gente chama de uma rodovia azul, né, de uma via azul, né, do que a gente chama de um caminho que é energeticamente sustentável. Você vai ter vários postos como esse aqui em Três Lagoas. A gente vai inaugurar um em dezembro de 2024. Então, pois bem, quando o gás está lá num duto grande, vai ter um ramal que vai vir para este posto, que vai estar aqui em Três Lagoas, um automóvel, tanto de passeio, né, como um caminhão, ou como o ônibus que está aqui, né, no transporte urbano, vai poder chegar ali e vai poder colocar esse gás dentro do seu veículo. Como? Comprimindo esse ar. Então, nós já fizemos um investimento grande de um milhão de reais aqui para que nós compramos esse compressor para pegar esse gás que vem do duto desse ramal, comprimir e poder colocar dentro do veículo. Muito bacana. Infelizmente, o nosso tempo é curto, temos muitas coisas ainda para falar. De antemão, já deixo aqui o convite, da próxima vez que a senhora vira até Três Lagoas, tá? Por favor, nos informe para a gente conversar e falar mais sobre esse projeto, justamente pelas condições dessa transição em que o Brasil precisa realmente mudar, virar a chave para combustíveis mais limpos. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada e, ó, convite aceito. Todo mundo está ouvindo aqui, ó, convite aceito.